Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês 12 das minhas dicas favoritas para sobreviver a voos longos. Se assim como eu, você também viaja na classe econômica, você sabe que voos de longa duração geralmente são bem desconfortáveis. Por isso essas dicas que eu vou compartilhar hoje com vocês vão te ajudar bastante no planejamento da sua próxima viagem de longa duração. Mas antes de eu dar início a esse vídeo super informativo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se você é novo ou nova por aqui, o meu nome é Yara Leite e eu moro aqui no deserto dos Estados Unidos. E a primeira dica é a seguinte, você sabia que você pode pedir uma refeição especial quando você fizer uma viagem de longa duração? É verdade. Mas lembre-se, isso precisa ser informado no momento que você estiver comprando o seu bilhete aéreo. Caso você já tenha comprado a sua passagem, você vai precisar entrar em contato com a companhia aérea para colocar então essa informação lá na sua passagem. E o que significa essa refeição especial? Geralmente são refeições sem glúten, sem lactose. Se você é vegetariano, vegano ou até mesmo por motivos religiosos, você não pode consumir certos tipos de alimento. A companhia aérea tem disponível sim várias opções no momento que você estiver fazendo a sua reserva. Gente, perdão. Hoje eu estou com a voz um pouco assim arranhando. Eu acho que eu estou ficando um pouco doente. Não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Isso significa que você não só receberá uma refeição adequada de acordo com as suas restrições alimentares, mas também você será servido primeiro. Então fica a dica, não esqueça, se você tem restrições alimentares ou quer ser servido uma refeição especial, inclua isso no momento da compra da sua passagem. E a minha segunda dica é a seguinte, eu sei que muita gente sofre com desconforto nos ouvidos durante a decolagem e o pouso da aeronave. Eu também sinto um pouquinho, já estou acostumando mais depois de dezenas de voos, mas geralmente o que eu faço é mascar chiclete. Sim, gente, se você masca chiclete, eu não sei o que acontece, uma movimentação ali que ajuda então nesse desconforto nos ouvidos. E há também tampões de ouvidos exclusivos para quem sofre com essa pressão nos ouvidos. E eu vou deixar linkado aqui embaixo um que eu encontrei na Amazon, porém só um aviso. Teve um vídeo meu que eu recebi esse comentário aqui, que não é muito bom usar tampões de ouvidos. Eu não sei, gente, cientificamente, se isso é verdade ou não, porque as companhias aéreas, quando você viaja, algumas delas no kit de amenities, eles te dão um protetor de ouvidos. Então eu acho assim, se fosse algo tão ruim, tão perigoso, eu acho que as companhias aéreas não iriam perecer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E algo que acaba causando muito desconforto também é a questão do ar seco dentro da cabine. E aí vem a minha dica número 3. Leve sempre com você um colírio pequenininho para você estar sempre hidratando os seus olhos, principalmente se você usa lentes de contato. Porém, se você usa lentes de contato assim como eu, eu recomendo você usar os óculos ao invés das lentes. Retire as suas lentes de contato antes do voo para evitar que seus olhos ressequem mais ainda. E algo que eu sempre tenho comigo, e aí vem a quarta dica, que são produtos de higiene bucal, principalmente fio dental. Eu gosto muito desse daqui, que além de fio dental, ele também é um palitinho de dente, porque se tem algo que me incomoda, é aquela sensação de comida entre os dentes. Meu Deus! Então tenha sempre com você o seu kit de higiene bucal, com fio de dente, pasta, escova, até mesmo enxaguante bucal, para dar uma refrescada e você se sentir assim mais confortável durante o seu voo de longa duração. Agora pessoal, conta aqui para mim nos comentários se no Brasil tem esse tipo de fio dental com o palitinho de dente. Porque na época que eu morava aí, há quase 12, 13 anos atrás, não existia. E se hoje em dia existe, eu não sei o nome. Então se tiver, deixa o nome aqui para mim nos comentários, por favor. E se você está gostando desse vídeo, esse é o momento que eu vou pedir para você clicar em gostei, para que o YouTube entenda que esse tipo de vídeo é relevante e espalhar para mais pessoas. Te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. E me siga também lá no Instagram para conferir as dicas e novidades de produtos aqui dos Estados Unidos em tempo real. E a minha quinta dica em relação ao controle de temperatura na cabine da aeronave. A gente sabe que muitas vezes pode estar extremamente frio, onde a gente vai até precisar pedir um cobertorzinho extra, ou às vezes está muito quente, que aquele arzinho que tem assim em cima do nosso assento não dá conta. Eu sou uma pessoa muito calorenta, e eu detesto passar calor, tanto que eu sou fã do inverno, gosto muito do frio. Então por isso eu tenho sempre comigo um ventiladorzinho assim, portátil. Esse aqui tem três temperaturas. Gente, é tão prático. Esse daqui eu comprei na Amazon, e eu vou deixar o link aqui embaixo também, para você ir lá conferir. Mas ultimamente o que eu venho usando mais é esse aqui, gente. É o famoso ventilador de pescoço. Gente, isso aqui é a coisa mais prática do mundo, ó. Tem um ventinho muito bom, muito agradável. Deixa eu desligar aqui por causa do barulho. E o legal é que esse daqui, ele não gruda no cabelo, viu? Vocês viram que eu coloquei e tirei, não grudou no cabelo. Esse aqui, gente, eu comprei no aplicativo da Temu. Ele tem cinco velocidades, e eu adoro, meu marido adora. Assim, é incrível esse ventilador de pescoço. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque se você baixar o aplicativo, tem desconto, tem vários cupons lá. Eu vou deixar o código de desconto aqui embaixo para vocês, tá? Agora me conta aqui nos comentários, você teria vergonha de usar o seu ventiladorzinho cortátil ou de pescoço? Gente, eu não tenho vergonha nenhuma, zero vergonha. Eu detesto mesmo, é passar calor. Então, se a pessoa do meu lado achar que eu sou estranha, paciência, sou mesmo. Mas eu não gosto de passar calor. E agora a minha dica número seis é, leve sempre a sua garrafinha de água com você. Eu tomo muita água o dia inteiro, até porque eu moro no deserto, é extremamente seco. Então, a gente se desidrata muito fácil aqui. Então, sempre que eu viajo, eu tenho o costume de levar a minha garrafinha de água. Porém, lembre-se, precisa ser vazia quando você for passar pela segurança do aeroporto. Principalmente se a sua garrafinha de água for igual essa minha aqui, gigante. Depois que você passar, então, pela segurança do aeroporto, você vai lá nos bebedouros disponíveis dentro do aeroporto e enche a sua garrafinha. Porém, gente, essa garrafa desse tamanho, isso aqui ocupa muito espaço. E aí, em uma dessas viagens, eu acho que foi em 2020 ou 2021, eu descobri a garrafinha dobrável. Ela é feita de silicone, de um material que não tem muito problema para a saúde. Está escrito BPA Free. Porque, geralmente, as garrafinhas plásticas têm o BPA que não é bom para a nossa saúde. Então, eu gosto muito dessa daqui dobrável, para economizar espaço na minha mala. Principalmente quando eu vou em viagem internacional só com a malinha de mão. Porque vocês sabem que eu só viajo com a minha mala de mão, né? Não despacho mala. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? A não ser quando eu vou para o Brasil, porque eu preciso levar presentinho, né? Para os familiares, para os amigos. E eu preciso trazer várias coisas de volta também. Esse é o único momento que eu despacho mala, gente. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês um vídeo explicando e mostrando como eu viajo duas semanas para fora do país apenas com a minha bagagem de mão. Deixa aqui para mim nos comentários se você quer esse tipo de vídeo. Ó, e a garrafinha dobrável, ela fica desse tamanho. Deixa eu ver quantos ml. Gente, é 600 ml. Cabe bastante água aqui, viu? E ela é super pequenininha, é super prática. Essa eu também comprei na Amazon. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá conferir depois. A minha sétima dica seria para você fazer desse voo de longa duração um momento agradável. Um momento para você fazer algo que você quer muito, porém você não tem tempo no dia a dia. Por exemplo, eu gosto muito daquela série chamada Emily and Perry. Eu vou ter uma viagem de longa duração semana que vem e eu vou aproveitar que o Netflix dá essa opção de você fazer o download das séries, dos filmes. Eu vou baixar então a nova sessão e assistir durante o meu próximo voo de longa duração. Isso é algo que já em casa eu realmente não teria tempo de fazer, de maratonar uma série. Porém, nos voos de longa duração é algo super divertido fazer isso. Ou até mesmo ler um livro, um livro que você já está muito tempo aí tentando terminar e não consegue. Baixar aquele podcast de três, quatro horas que você sempre quer escutar, porém nunca tem tempo. Então aproveite esse voo de longa duração que muitas vezes pode ser tediante e faça disso um evento divertido para que você aproveite esse tempo aí que você vai passar no avião. E aí um produtinho que eu comprei recentemente, inclusive para testar nesse próximo voo de longa duração que eu vou ter é esse adaptadorzinho aqui, gente. Deixa eu desconectar aqui do cabo. Ele é um adaptador Bluetooth. Então você vai conectar uma parte do cabo no seu adaptador e o outro na entrada do avião onde você conectaria o fone de ouvido convencional que eles oferecem durante o voo. Porém, a qualidade do som não é das melhores. Aí por isso que eu comprei esse adaptador porque eu tenho o AirPods. Vou conectar os meus AirPods que tem uma qualidade de som bem melhor. Eu acho fantástico de ter essa opção hoje em dia desse adaptador de fone de ouvido Bluetooth é que você não está conectado ali cheio de cabos. Por exemplo, se você está sentado no meio ou no corredor e o passageiro da janela quer levantar aí você vai ter que se desconectar tirar fone de ouvido. Gente, é um sufoco. Eu não gosto. Eu também. Então essa proposta de estar com seus fones de ouvido Bluetooth aí é só você levantar sentar sem a necessidade de conectar nada ou desconectar cabo conectar cabo eu acho assim uma facilidade imensa e a gente precisa se enfocar em facilidade em conforto então por isso que eu estou sempre aqui trazendo várias diquinhas para facilitar aí o planejamento das suas viagens para que você possa viajar aí com mais conforto com mais tranquilidade inclusive se você utilizar alguma das minhas dicas e você tiver Instagram quando você estiver utilizando a minha dica me marque lá no Instagram viu que eu vou lá conferir dar um coraçãozinho deixar um comentário eu fico muito muito feliz toda vez que eu vejo os comentários e vocês falam que as minhas dicas ajudam ajudaram que vocês não sabiam que acham interessante que vão pôr em prática fico muito contente mesmo em poder ajudar vocês e ainda falando do entretenimento se você vai então assistir algo no seu celular ou no seu tablet é legal que você tenha algo para apoiar o seu dispositivo eletrônico no meu caso eu gosto muito desse daqui que inclusive já está bem velhinho bem amassado o nome dele é Flight Flap esse aqui eu comprei na Amazon há muitos anos atrás eu adoro ele sempre levo nas minhas viagens e eu não sei se tem no Brasil mas eu vou dar uma olhadinha na Amazon aí do Brasil se eu encontrar eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês também e se você está planejando então em assistir algo no seu celular eu recomendo que você tenha um carregador junto com você o tempo inteiro principalmente porque quando você chegar no seu destino final é muito importante que a bateria do seu celular esteja carregada para que você possa então chamar um Uber ou contatar os seus amigos ou familiares e aí para isso eu sempre tenho comigo o Power Bank que não tem como viver sem o Power Bank hoje em dia meu Deus esse daqui tem duas entradas o que eu acho ótimo porque eu preciso carregar o meu Apple Watch e o meu celular mas também no avião gente tem alguns assentos que tem a entrada viu para você conectar isso aqui e carregar eu não recomendo utilizar as entradas USB disponíveis no assento o FBI aqui dos Estados Unidos há um tempo atrás eu não sei se foi um ano ou dois anos atrás eles informaram que não é seguro a gente usar as conexões USB de aeroporto de aeronave de nenhum lugar público porque pode ser que eles consigam hackear o seu dispositivo então eu não recomendo de jeito nenhum ou eu uso o meu Power Bank ou eu uso esse adaptadorzinho aqui ó que inclusive ele também tem duas entradinhas e eu vou deixar o link aqui embaixo também desses dois na Amazon para você ir lá conferir os meus eu deixo guardadinho aqui dentro dessa bolsinha lembrem-se isso aqui não pode ser despachado se você for despachar a sua mala isso tem que estar sempre na sua mala de mão e aí vem então a dica número 10 depois que você passar pela segurança do aeroporto organize os seus objetos novamente por quê? não sei pode ser que lá no portão de embarque eles peçam para que você despache a sua mala de mão então você quer ter sempre os seus itens mais importantes como passaportes bilhetes aéreos documentação dinheiro carregadores medicamentos tudo o que for de máxima importância precisa estar na sua bolsa menor no seu item pessoal porque muitas vezes no portão de embarque eles percebem que o bagageiro lá já está lotado de bagagem não cabe mais nada ou que de repente eles perceberam que a sua bagagem está um pouquinho maior do que o permitido eles vão então te instruir a despachar essa bagagem de mão então arrume tudo depois que você passar pela segurança sempre os itens mais importantes sempre na sua bolsa de item pessoal pode ser a sua mochila pode ser a sua bolsa de academia ou pode ser a sua bolsa mesmo a tiracolo tá? algo que eu acabo não comentando com vocês é que para fazer os roteiros de vídeos que eu trago aqui para vocês eu faço muita pesquisa e durante essas pesquisas eu aprendo muitas coisas e uma delas é em relação ao travesseirinho de pescoço que a gente leva nas nossas viagens e aí vem a décima primeira diquinha como que a gente usa esse travesseirinho de viagem? geralmente assim né? só que gente acaba ficando bem desconfortável aqui atrás às vezes pelo menos eu acho desconfortável e aí fazendo a pesquisa para o roteiro desse vídeo aqui que eu estou trazendo para vocês eu aprendi que há uma outra forma de usar esse travesseirinho ele pode ser utilizado assim eu estou passada chocada meu Deus ao invés dessa parte ficar para trás fica para frente e aí você consegue então deitar de um lado do outro e aqui o seu pescoço não vai ficar assim pendurado caindo causando dor e não vai ter aquele desconforto aqui na parte de trás vocês sabiam disso? deixa aqui para mim nos comentários porque gente eu não sabia e eu vou tentar agora na minha próxima viagem semana que vem e eu vou postar lá no Instagram o que eu achei então se você ainda não me segue no Instagram vai lá para conferir semana que vem se deu certo essa experiência ou não mas só um adendo gente dessa questão do travesseirinho de viagem eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre as novas regras da bagagem de mão tem algumas companhias aéreas principalmente na Europa que estão considerando esse travesseirinho como o terceiro item então tomem cuidado atentem-se a isso aqui nos Estados Unidos eu não tive nenhum problema com isso vou ver agora semana que vem como é que vai ser e conto para vocês depois infelizmente hoje a maioria das companhias aéreas estão cobrando para você selecionar o seu assento o que eu acho um absurdo porém não há muito que a gente possa fazer mas aí vem então a minha última dica algumas companhias aéreas disponibilizam a escolha do assento gratuitamente quando você faz o check-in online porém você tem que ficar de olho assim que abrir o check-in online você já tem que ir lá escolher o seu assento porque essa vantagem acaba rapidinho algumas disponibilizam o check-in online com 24 horas antes do voo e outras com 48 horas antes do voo então fiquem atentos ao e-mail que a companhia aérea vai te mandar quando elas liberarem o check-in online já vai lá correndo escolhe o seu assento inclusive fiz um vídeo falando quais os melhores assentos na aeronave eu vou deixar linkado aqui embaixo porque existem alguns assentos que você acha que é bom mas na verdade não são tão bons assim o vídeo de hoje então foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram eu vou pedir para que vocês cliquem em gostei para que o youtube entenda que esse vídeo é relevante espalhe para mais pessoas te convido a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho de notificações para ser notificado toda vez que sai um vídeo novo me segue também lá no instagram para dicas de viagens e comprinhas aqui nos estados unidos em tempo real e eu vou deixar linkado aqui uma playlist com várias dicas de viagem que eu tenho certeza que irão te ajudar aí no planejamento da sua próxima viagem gente vocês viram que eu estou mudando um pouco assim o cenário ali atrás estou fazendo um tema assim mais de viagem vocês estão gostando? é, tá bom deixa aí para mim nos comentários eu agradeço muito do fundo do meu coração se você chegou até aqui o final do vídeo um grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e até a próxima tchau